Vai saber como é Melhor parar de me olhar Parar de tocar o meu buddy de forma crazy A minha atenção já não quer obedecer Se tu fizeres mais vou acabar por ceder Aqui também tem boa de gente Vai lá tentar ver Porque senão esses we vão saber Ela foi meu louco 24 horas só de adoço Queres me morder mas eu não posso Sou bom moço E se será calaboço? Cala-te não posso Tira a tua mão do meu pescoço Eu só te gasto até desse esforço Porque lá no fundo eu me quero neném Hoje serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá rachado sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem Teu corpo obedece o caminho das coroas Eu sei que isso não acaba bem Oh baby Eu tô sem palavras E portanto tava ready pra aguentar pressão Não sou baby ou mamãe Faticado e tudo sei se que pensa bem no amanhã E que isso é natural baby Tipo tira o meu café Causa-me intimidade baby É melhor eu passar É melhor eu passar Fica calma Não me toca desse jeito Até onde eu zoina Vais cortar as calçadas Chega a vana Tem cuidado com o piso Loura ou Piana Sinto o cheiro de perfume Que abacalha Quanto mais me encostei Mais aquece o clima Tudo bem me conseguiste Fica em cima Eu autorizo os arcaneiros Fundo me quero neném Hoje serei minha refém Eu quero usar a minha língua profunda Te dar arrepios também O teu tá rachado sabe bem Eu já nem sei mais se sou quem Teu corpo obedece o caminho das coroas Eu sei que isso não acaba bem O bem, o bem